Então vamos lá né, eu tô tendo que rejogar toda a campanha aqui devido ao problema que teve lá na live passada de estar crashando no meio do turno Eu não cheguei a rejogar até o turno 52 que eu tinha parado né, mas meio que já tá quase igual ao que tinha acontecido pelo menos na região do Império ali Então eu não queria avançar muito mais até o turno 52 que aí vocês iam acabar perdendo muita coisa que queria acontecer né Mas o que mudou aqui embaixo já, que vocês podem notar, é que a gente não brigou com o Cetra ainda né, então não precisou brigar com o Cetra ainda O Malagor não veio me atacar dessa vez e ele também ainda não matei o Scarbrand, que tá muito mais forte do que a última vez Então eu tô aqui pra terminar de bater no Arca né, porque o Arca ele atacou o Etc primeiro E aí depois eu vou pra cima do Cetra e Pirâmide Negra e por aí vai Na gaita, o SIGMAR O Sabade é poder Nunca cumprir O instrumento de SIGMAR O que você vai fazer? Oi! Tudo! Tá, eu vou tocar descantinho aqui, e vocês vêm pra cá, vocês três vêm pra cá, vocês quatro aqui, qualquer cidade está com layout de elf, eu não sei É, eu vou mostrar o que eu for jogando É, eu vou mostrar o que eu for jogando Detachments, move! Move up! In my sights! At your clavis! Quicker! Moving now! Carried by the winds! Sigma calls! Sigma! Made ready! Ready! Right! Your orders! Drive! Yes, general! Yes, general! Play! Yes, Javier! We obey! What do you bid? We are Sigma! Sigma calls! Sigma! Guide our fire! We serve the Emperor! Our fighters! Fight! We obey! We obey! We obey! We obey! We obey! Our weapons are yours! To the Emperor! Ué? A maga morreu de quê? De susto? Vou subir com ela aqui e ela desapareceu? Então tá bom! Boa, eu não vou voltar para a batalha com ela porque ela é imortal então! Oxi, não entendi nada, hein? Errou de susto Então não está certo, né? A batalha espera para o Emperor Formação, marcha! Espere-men! No! Get up there! Answer! All right! Chill! What does he do? It's a battle! How did your eye? Yes, general! Espere-men! Get up there! Flam! Quicker! Climbing the wall, Sap! Conditions acceptable! Take aim! Stigma! Yes, my lord! Holden Hammer! Yes, sir! Hooray for combat! For Helden Hammer! Go! Sap! Happy New Year! A arte de ficar preso! Pior que ele ficar preso até ele correr, porque aí depois que ele corre ele dá um jeito de escapar só ele! Aí quando você pede para ele sair, não sai! Quick marcha! Rangas de armas prontas prontas! Não vai correr para dentro da cidade se você correr, por favor, tá? Isso, isso, isso! Só mais um pouquinho... Eita, que dificuldade! Que dificuldade! Onde você tá indo, amigo? Oxi! Que dificuldade! E as magias de Cura da Maga iam fazer uma falta imensa aqui! Morо! Get up there! Yes, sir! Get up there! Climbing the walls, sir! S hablar! Bevos! Seek silken! Ah, como está l O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Os guerreiros Próximo turno Posições de batalha Vem ver o efeito do livro mudou nessa campanha Putsman general Putsman general Próximo sonho de Atholuren Putsman general Putsman general Putsman general Eu vou tirar isso daqui porque tem tanta ordem de cavalaria para colocar aqui Não tem porque deixar o estábulo Putsman general 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 Arriscado não é tanto Ela não colocou muralha em um se eu tenho a guarnição normal. Olá Muito bem! Eu ouvi a sua pedição. O Theodore provavelmente também não vou usar, adoraria pegar escreventes salvas, esse é do Barbadeiro também eu quero, besteira eu já tenho vários. Para as províncias? Tira esse, pode deixar esse, o do mago deixa vermelho. Show me the accused. O Império! Então? Eu servei o Heldenhammer. Que ordem? Tira esses dois aqui. Esse daqui também não é muito bom, pode tirar. Vou tirar a deserta agora. Eu vou te tirar a deserta agora. Ouvindo. Eu não vou atingir. É preciso tirar a deserta agora. Ah, esse cara aqui é um Marechal de alguma ordem, não sei qual. Grande Marechal de Noon. Então, tá. Tá bom que ele já fica aqui pra defender pra mim dos esqueletos. O Empire, pronto? Por o Comet. Tá, esse carinha aqui então é o Zang sem sono. Pior que hoje eu tô com sono hein, nossa. Então o nome de cidade aqui é Terra Santa, vou colocar isso daqui. Nunca exigir o Empire. Para fortalecer o Empire. Sim, um plano somente. Claro. Esse daqui, porque ele é anti-grande e ele tem um negócio pra tirar esses efeitiços dos caras aqui. Parece bem bom. Primeiro tem que fazer Forge em algum lugar, provavelmente vou fazer em Kruggenheim. Vou pegar level 2. Decreto em Noon, provavelmente. Crescimento. Aqui inclusive... Posso pegar mais um mago antes de mandar o negócio embora. Tô com o Mago da Morte ali em cima. Deixa eu ver o nome que tem aqui ainda. Eu tava usando o Mago da Vida e um Selvagem. Pega esse daqui. Pega esse daqui. Mais um Brock. Também é imparável. A criatividade do Shreds tá demais. Eu tenho como vocês sabem. Rápido com isso. Beleza. Sim? Então, quem chama? Senhor dos mortos! O Empirio! Tem um atributo de catar de novo pra pegar o Senhor de Tridente. Essa nem era bug, né Carlinho? Esse era um negócio que eles não conseguiam... Calcular direito os valores de aumentar a renda dos heróis. E era melhor fazer esse negócio na verdade em Lotter, né? Na época que o bug funcionava. Porque os elfos tinham um negócio que você podia pegar lá... O herói com nobreza alta, né? E o atributo de aumentar a renda na região... Eita! O atributo de aumentar a renda na região era muuuito forte. E aí você acumulava vários e quebrava o jogo. E aí tio, boa noite! Quem já sabia que ia cair, de boa... Não vai mudar muita coisa, não. E aí? E aí? Pegou, hein? Ó! Seria louco esse Franz, hein? Esse Franz é o cara, né? É... Tem nem como... Bom que eu agora abri o caminho e vou direto pra cara que as garazas ali pegar eles. Acho que não deve ter pegado emboscada e veio a guarnição de Burstrike junto com aqueles elfos ali atrás. E aí? 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 Arton Arton Cranga Não vai caber o justo Então não vai colocar aqui Mas Ganharam um visual top O visual dele é pico O visual dele é pico O visual dele é pico Eu vou deixar meu carinha de Kizidora No carteiro Pra caçar os hereges E Que isso aqui Caçador de Sigmar Tá, eles dão debuff quando eles Estiverem corpo a corpo O que que tá deixando vocês recrutar isso Ah, esse carinha aqui Prontos Prontos É Ou não Ah não, tem sim Os Cavaleiros Carmezim Essa aqui tem lá em cima também É Sim Eita Vai vir um trovão fudido agora Ah Senti outro clarão aqui Ah Não foi tão não Achei que ia ser pior Achei que ia ser pior Isso é um homem Falkmar Tão Que o guarda É É Tá, ele está Esses são Desenvolvidos Também Não é É É É É Aqui também porque vai ter outra ordem para colocar, uma ordem para o lugar. Aqui também vou colocar a forja para liberar as guardas negras aqui, os caladores de Mawr. Archelector! Aqui para servir! Meu plano! Eu tenho salvado o Emperor! O caminho é conhecido. A morte não é o fim. Pronto para servir! É o tempo! Para as províncias! Pegue o tempo! Mawr, Mawr... A nação se chama. Praia Sigma! O que? Eu vou marshalar os homens! É, nessa realidade é que acabei conseguindo confederar mais, Meg. Por isso que eu até comecei antes do turno que eu estava parando, né? Porque senão eu ia passar muito além. Comecei confederando por Tala Backland e depois Stirland. E dessa vez não está tendo tanto problema lá em cima, então está mais controlado. É uma merda, né? Porque eu estava realmente gostando de jogar aquela metal, mas... Como diria o Dr. Estranho, as coisas saíram de controle. Resetei porque eu estava crashando a passagem de turno. O mod lá que eu tinha colocado estava pegando. Aparentemente era o que eu tirei, né? Se não acontecer de novo, vai ser muito bom. Se não acontecer de novo, vai ser muito bom. O que? Todos estão aqui! Vem então! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem! Vem! A nação está acertada! Vem, rapaz! Ahtus e tal vez! Eu preciso de uma Bala de Prata Vem, rapaz ! E essa é a escutarca! ��-feああam High a Königieri de la Espíritura! É, já coloquei no exército do sacerdote ali já, porque ele tá indo pra limpar a Silvânia ali. Pô, queria um bolinho, hein. Falar pra você. Seria bom, hein. Tá chovendo ainda, hum, quentinho. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Finalmente a câmera mexeu, tava tudo muito calmo. Será que o Boris vai me salvar aqui desses vampiros? Agora que não tem o Manfair e nem Femurs a rodo aqui no Norte de Midian, eu já tento tá de boa pra ele. É só Boris! Que destreza. Vamos pegar esse primeiro livro aqui Perderam uma galera hein Nossa, perdi todo mundo Bom máquina, se você não matar meus heróis Pode controlar esses daí e eu controlo o resto Por favor não mate meus heróis Se pudesse resolver automático eu resolvi né, porque eu já lutei essa batalha talvez Não Não Com licença de ninguém Entendido? Em nome de Sigma Para a armadura de Helden Prontos para a batalha Prontos para atingir Nós servimos a França Para batalhar! Nós servimos a Enveram Vamos agora Para o Twin Tail Comet Pega a guarda do templo E Herossauri a gente se vira Sigmar nos guia! Pegue a terra! Entendido? A própria companhia! Vamos agora, rapidamente! Em nome do Twin Flames E também estou passando de dano neles Mas o grande livro de Grudges Falou! ... ... ... Orphys brigar pelo sub Valeu pelo apoio Valeu pelo follow Nesse mês o Bob está louco ... Este... Veja... Você pode me servir ... ... Veja... ... ... É melhor tirar a Vídeo Vanguarda para poder controlar. A Vídeo Vanguardia para poder controlar a Vídeo Vanguardia para poder controlar a Vídeo Vanguardia para poder controlar. A Vídeo Vanguardia para poder controlar a Vídeo Vanguardia para poder controlar a Vídeo Vanguardia para poder controlar. Retiro- batalha! Eles conf universe, cultivate-se. Mantou a possibilidade deöllig o Kappa! Agrícara e território-lhe! Mão cheio-lhe e então desc искar a Vídeo Vanguardia para PT. Panels A, estamos prontos! Enfim! Sigmar! 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 Preciso de vanguarda ou escaramuça? Ah, depende da tropa, né? Não sei se foi uma pergunta pra qual eu prefiro, mas... Posso me confundir nas palavras aqui? Sigmar! Preciso de vanguarda! Sigmar! Preciso de vanguarda ou escaramuça? Sigmar! Preciso de vanguarda! Sigmar! Preciso de vanguarda! Preciso de vanguarda! Missiles de vanguarda! E os municípios de vanguarda! E os municípios de vanguarda! O sangue de vanguarda! Ah, então... Disfarce! É a bench do streamer falhando com vocês! É mais forte do que eu! 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 Não se desculpe! Formação, march! For a Comet, Revy! For a Twin-Tailed Comet! For a Twin-Tailed Comet! For a Twin-Tailed Comet! For a Twin-Tailed Comet! Aurax, fair! For a Twin-Tailed Comet! For a Twin-Tailed Comet! Ha! Andrei a Twin-Tailed Comet! Vamos lá! Nós temos que salvar a guerra! Por Heldenhamer! A grande arma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, esses aí são bons também, mas eu sou mais time milícia livre. Eu acho que os batedores tem muito problema de linha de tiro. Apesar que eles tentam atirar em movimento, eles ficam correndo que nem um imbecil, igual a Cavalaria assim, eles acabam não atirando nunca. A milícia livre pode não alcançar o cara, mas ela sempre vai dar atira. Enquanto eu carrego essa batalha aqui, eu vou ali só olhar meu dog pra ele não ir pra rua. Oi, oi, né? Pera aí que já volto. 2p.